Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colhei pra ver O que era da morena linda do sorriso do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobriência talvez seja melhor em dizer Eu vim lá da zona norte e ela é menina da zona sul Menina, mulher, intimida, atitude de quem sabe o que quer Mesmo que o tempo mude, olha só, é verão É poema, é canção que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Foi por querer E eu fingindo acreditar que estava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Vou lendo, mandando você, não me engano, eu sei que foi por querer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar O tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Ela riu do meu cabelo sem me conhecer E mesmo que for, isso é bom pra lembrar Desse nosso romance Quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer